Sorteio de 175 dólares agora no CSGONET usando o cupom sonho, foi. Ditado que fala, né? G2 geoloucos! E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no CSGONET utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, Clá, 175. Vai virar 245 que o cupom sonho dá 40% de bônus e aqui eu estou por nada, velho. Vamos lá, Clá, 240. Mano, eu já vou começar aqui, eu não vou nem esquivar as caixas grátis, velho. A gente vai até 200 nessa caixa, depois eu vou para as caixas grátis. Nossa, baitou muito, pô. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Gastamos o bônus, gastamos o bônus e não veio, pô. É, é, gastamos o bônus. Agora vamos para as caixas grátis. Torcer para não dar o grito, né? Deu um grito. Mas é um grito bem fulambo mesmo. Cachaçalo? Pou, masinha. Uh, é Cachaçalo! Uh, é Cachaçalo! Uh, é Cachaçalo! Toma, velho! Uma Cachaçalo meia faquinha, pô! Caralho, tu é fascinado pela G2 real, hein? Fascinado. Tá lá, tá lá. Mano, sabe o que eu acho justo? Ter uma Gut Casey Harden, eu acho justo pegar outra faca Casey Harden. Vamos deixar aqui, vamos ver o que mais que a gente consegue ganhar. Vamos deixar aqui, agora a gente vai atrás de uma luva. Uma luva aqui nessa daqui mesmo. Cachaçalo pagou. Cachaçalo pagou, velho. Ih, mané, voltou aqui essa merda. Pô, eu pedi pro Gringola. Ele voltou com essa Alpe aqui de Dordol, velho. Pelo menos devolve, mas a chance deve ter abaixado pra 0,50. 0,45%. Ele voltou com essa porra dessa Alpe, velho. O bom disso é que, tipo, devolve um pouco, mas a gente tá abrindo uma Cacha Win, né, velho? A Cacha Win não é que é o quê? Não é que é que... Ou é tudo ou é nada. Guys, 10 Red em sequência. Isso daqui significa duas caixas Covert. Bora. 14, garantimos mais 14 DOL aqui pra ele. Não foi tão bom, mas tá bom. Já saímos com o valor que depositemos. Eu vou aqui, velho. Uh, é Cachaçalo. Ah, vou só mais uma, tá, clã? Que aí dá pra abrir mais duas Covert. Na real, que eu vou mais aqui assim, depois eu garanto mais duas Covert e GG, mano. Tá coisa linda. A Cachaçalo pagou a faca. Lembrando, a gente tá metendo o louco aqui, tá? Agora a gente garante mais duas Covert. A Cachaimove e P90 Zimove. 33 dólares. E aqui nós pegamos uma faca. Eu acho que a melhor opção daqui seria ou a Falcon Freehand ou a Huntsman Freehand. Mano, eu, eu, Saulo. Eu, Saulo, meu gosto. Eu prefiro a Falcon do que a Huntsman. Eu acho a Falcon uma faca maneira e tem uma animação bem foda. A animaçãozinha da Falcon girando na mão é muito da hora, velho. O que é essa Falcon mesmo? Olha lá, ó. Já chegou aqui. Revolver, 27 reais. M4, 50 reais. A Cachaimove, 160 reais. Será que dá bom? Ai, tentei, 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 tentei. Agora é só esperar chegar aqui a P90 e a faquinha P90, inclusive, que acabou de chegar. Aí chegou a Falcon também. Vamos ver quanto retiramos para o G2 Geolocos no Cessigo Net. Agora, 27 mais 49 mais 158, 30. Não há nenhum anúncio no mercado. Última vendida foi por 750, 700. Esse daqui vendeu pelo preço de encomenda, mas o preço normal aqui, ó. 729, 774. Vou colocar 720, vai. 720. 984 reais depositamos na... Depositamos, não, sacamos. Aí, mano. Depositamos 175, sacamos 200 dólares para ele. Obviamente, usando o cupom SONHO. Para ele, foi 100% green, né? Que eu depositei de graça aí na conta dele. Ele só estava aí no chat, digitando e tal. Ganhou milão aí, praticamente. Mas se ele tivesse depositado 175 dólares, ele teria saído com profite ainda. É claro que a gente gastou muito saldo nas caixas all-in, né? Nas mini, em busca da glória. Deu ruim, mas mesmo assim, arriscando nas caixas mini, ainda deu bom. Porque a caixa Saulo pagou. CSGO.net cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. CSGO.net cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito.